Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Fiat e Ulisse e que estreia aí como o segundo veículo elétrico da marca. Mas antes de comentar tudo sobre esse carro de autonomia, de preços e tudo mais, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? É muito importante aqui para a gente, estamos aí trazendo vídeo todos os dias para vocês. Estou pegando a notícia da Inside EVS, o link está na descrição do vídeo. E caso você queira adquirir um carro semi novo e está com dúvidas sobre o seu histórico, o link na descrição aí no olho no carro, você vai conseguir consultar e ter mais de 100 informações em relação ao veículo. Beleza? Enfim, vamos embora agora trazer novidades aí, todas as novidades do Fiat e Ulisse para vocês. Vã de passageiros chega ao mercado europeu como seu segundo veículo elétrico da marca após o 500Z. A Fiat dá mais um passo para expandir a mobilidade sem emissões na Europa com o lançamento do novo Fiat Eulisse, uma van elétrica disponível em nada menos de que 28 configurações, então é bem configurável e são configurações diferentes, obviamente, né? De 7 até 8 lugares. O veículo elétrico pode ser equipado com uma bateria de 50 kWh ou 75 kWh, este último entregando aí 330 km de alcance no estilo aí europeu WLTP. Recentemente foi lançada uma versão de carga ao mesmo veículo, que é o E-escudo, e ambos são basicamente o mesmo veículo que o Peugeot E-Expert, Citroën E-Jump e o Opel Zafira E. Todos eles montados na mesma plataforma, que é o MP2, e essencialmente são versões elétricas, derivadas de veículos a combustão, alimentados pelo mesmo motor elétrico de 100 kW, o que é 136 cv. De série, o E-Ulisse de entrada será equipado com rodas de aço, com calotas e ar-condicionado manual, mas na versão topo de linha pode receber aí comodidades como um grande teto panorâmico, que é bem bacana, bem bacana, né? Diferente mesmo. E controle climático de três zonas. Temos portas elétricas deslizantes e até iluminação personalizada para a cabine dos passageiros. O fabricante está lançando aí, o E-Ulisse, com um veículo adequado para transporte executivo e atividades afins. Uma característica interessante e destacada no comunicado da imprensa, né? E é o dispositivo de higienização de ar que a Fiat diz que remove ativamente impurezas no interior do veículo. A Fiat chama a versão de 7 lugares de sala de estar e de 8 lugares de transporte e aponta para a configuração infinita que tem assentos individuais que podem ser movidos independentemente em três fileiras. Isso vai contra o fato que o E-Ulisse é um van, assim como o fato de que dependendo da configuração você pode obter até 4.900 litros de volume de carga. A marca italiana ainda não divulgou o preço do E-Ulisse, tá? Mas a julgar pelos valores cobrados pelos seus primos das outras marcas da Stellings, acreditamos que vai custar na faixa de 40.000 euros, o que é 226.000 reais antes dos incentivos, tá? Lá na Europa tem vários e vários incentivos, então pode acabar ficando bem mais barato. Beleza, galera? Mas enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido. Deixa aquele like, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu!